Pra você que tá começando agora, conheça a vitrine que tem o melhor custo-benefício Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo, meu nome é Caio E hoje a gente vai falar de uma vitrine muito especial pra gente Ela que tem o melhor custo-benefício aqui da Ômega, nossa querida linha Gama E assim pessoal, não é porque ela tem o melhor custo-benefício que ela é linha de entrada Que é um produto inferior aos demais, jamais isso pessoal Tudo que a gente faz aqui na Ômega é com muito carinho, muito especial pra vocês E poxa, essa é uma vitrine que pra quem tá começando, ela é muito recomendada A gente tem versões ali da minha Gama que partem de 400 reais Então assim, você consegue com um bom custo-benefício fazer uma loja linda com essas vitrines Ela tem diversas cores, a gente tem que trabalhar ela com 6 cores diferentes Bronze, preto, prata, dourado, vermelho, branco Ela tem esse detalhe aqui do vidro curvo e também do friso Que é mais tradicional ali do mercado das estufas, né E assim pessoal, você consegue ainda trazer uma elegância, um requinte pra sua loja Um excelente custo-benefício que essa linha te oferece Pessoal, se você tem alguma dúvida específica, manda aqui embaixo pra gente Vai ser um prazer estar respondendo vocês E segue a Ômega também E é isso pessoal, até a próxima